Banco é condenado por cobrar juros de quase mil por cento ao ano? Os contratos não apenas visam a circulação de riquezas, mas também estão atrelados a uma forma de cooperação entre os contratantes, decorrente de sua função social, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Assim, a cobrança de juros de quase mil por cento ao ano, em um empréstimo bancário, ao conceder vantagem exagerada ao credor e podendo levar o devedor à situação de penúria e miserabilidade, viola esses postulados. Com esse entendimento, a 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deram parcial provimento à apelação de uma consumidora que contraiu empréstimo com o banco Ejibank. Segundo o relator do caso, desembargador Roberto Meck Kraken, ao se comparar os juros cobrados pelo banco, 987,22% ao ano, e as médias do mercado, constata-se que a taxa praticada é abusiva. O desembargador não acolheu o argumento da instituição financeira de que cliente sabia o que estava sendo contratado. Na verdade, o réu, como se observa dos autos, aproveitou-se da condição da apelante, impondo frutos civis excessivamente exagerados, não podendo agora, sendo, inclusive, forma pouco crível, alegar, sem maior profundidade, que a apelante teve efetivo conhecimento do que e do quanto estava contratando, afirmou. O julgado também menciona a jurisprudência do STJ, segundo a qual havendo abusividade da instituição financeira ao estipular os juros remuneratórios de seus contratos, é possível a revisão da cláusula, desde que haja discrepância substancial da taxa média ferida pelo Banco Central do Brasil. Assim, em relação aos danos materiais, o TJSP determinou que a taxa de juros contratada pela cliente deverá ser alterada pela taxa média praticada por instituições financeiras no período, recalculando-se a dívida, para afastar o desequilíbrio contratual e o lucro excessivo do banco. A cliente, então, deve ser restituída com a quantia correspondente ao valor descontado a maior coincidência de correção monetária a partir de cada desconto. Além disso, o banco também foi condenado a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15 mil. Diante da conduta reputada abusiva, a turma julgadora também determinou a remessa de cópia dos autos para a Defensoria Pública de São Paulo, o Procon Paulista e o Banco Central, para que tais instituições tomem as providências que entenderem próprias. Clique aqui para ler a decisão. 1.380.68.2020.8.26.0369